Pessoal, hoje vamos surfar na internet com um cara aqui que ele fez sucesso antes da web que a gente conhece hoje, tá? A grande massa dos usuários dos anos 90, eles utilizavam esse protocolo, que é o protocolo chamado Gopher, esse protocolo aqui. Esse protocolo foi criado com o intuito de agilizar a vida do usuário, tornar mais fácil, né? E servir documentos de uma forma mais simples, tá? E mais fácil também de achar esses documentos. Então, a gente pode pôr aí o Gopher, esse protocolo aqui, como uma web, o protocolo HTTP, vou pôr aqui, do Tim Berners-Lee, é o rudimentar. Ele era bem rudimentar mesmo, ele só serve arquivos baseados em texto, texto puro, só texto, é como se fosse um terminal mesmo, beleza? Então a gente vai mostrar esse processo aqui pra vocês. Bom, mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a história aqui do Gopher pra vocês, né? História do Gopher, como ele começou e tal. Vou voltar um pouquinho na história aqui rapidamente, lá nos anos 70, tá? Tinha um protocolo de 70, 80, que até hoje a gente usa, mas um protocolo chamado FTP. Esse protocolo servia arquivos pra as máquinas, os computadores, trocar dados entre si, né? Então, ah, eu botei lá uma, nem existia, mas uma ISO, por exemplo, tá? Um arquivo de texto, um artigo, e eu queria disponibilizar. Então eu botava lá no meu servidor FTP, né? Disponibilizava na internet pra outros acessarem. Muita, era utilizado muito pelas faculdades, né? Pra trocar documentos entre professores e tal. Então, essa forma aqui era um pouco complicada. Justamente porque, pra acessar um servidor, pra achar um servidor, pra achar um arquivo, né? Via FTP, a gente tinha que saber o IP desse servidor, tá? E mais pra frente foi criado aí, tô pulando um pouco a história, mas faz parte. Foi criado um indexador que ele indexava esses arquivos chamado ART. ART, então ele era como se fosse o Google, tá? Então o ART, ele meio que agilizou a vida dos usuários da internet. Quem navegava na internet ali, ele meio que deu esse empurrãozinho, tá? O ART, se eu não me engano, existe até hoje, tá? Mas bem, tinha estudantes lá de uma faculdade de Minnesota. Minnesota, né? Minnesota. E eles queriam fazer algo mais simples, tá? Foi aí que surgiu o protocolo Gopher, tá? Lá nos anos 90. Ele surgiu antes da web aí, do WWW, do Tim Bernsley, tá? Surgiu um pouco antes. Então ele bombou por um curto período de tempo, bombou, todo mundo utilizou. Mas ele acabou que... Tem uns problemas lá, eles meio que queriam cobrar pelo serviço, mais pra frente, na faculdade, queria cobrar, deu um monte de problema. E aí que a web do Tim Bernsley explodiu, né? Tomou o lugar do Gopher. Então o Gopher, ele é meio que rudimentar, era como se fosse uma web bem, como posso dizer, no modo experimental, bem beta mesmo. Mas até hoje em dia tem muitas pessoas que utilizam. Só você ter uma noção, a gente tem um cara chamado Verônica, Verônica 2, na verdade, que é como se fosse um Google da vida, tá? E eles fizeram um levantamento lá. Em novembro de 2014, a Verônica 2, ela indexou 144 servidores Gopher, tá? Em fevereiro de 2021, a Verônica, ela indexou 361. Então mais que dobrou o número de servidores Gopher em 2021. Então é interessante você aprender. Não tô falando que é uma alternativa, tá? Não é algo pra você tirar fora a web da sua vida, como eu vejo muitos vídeos na internet aí. Tirar da sua vida e usar somente o Gopher. Não é, nem tem como também. Porque ele não serve vídeos, áudios e tal. A gente já consegue baixar, mas explicitamente ele não serve isso. Ele só serve documentos em texto puro, tá? Mas é algo que você pode explorar. É algo que você tem o seu canto lá pra você compartilhar suas ideias. Mas, bem legal, tá? Vamos dar uma olhada. Vamos parar de besteira aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, pra acessar o Gopher, como é um protocolo próprio, né? E roda numa porta diferente também. A gente tem o HTP que roda na porta 80 e o HTP é essa porta 443. O Gopher, ele roda na porta 70. Não tem criptografia. Esse é um dos pontos negativos. Não existe criptografia pra ele. Então, alguém pode ele escanear, né? Tá esniflando a sua rede. E consegue ver tudo que você tá trafegando, tá? Então, ele não tem criptografia. E não dá pra acessar no navegador comum, como o Firefox, Google, Chrome e tal. Você tem que ter um navegador próprio, né? Um cliente próprio aí. Ou pode botar até uma extensão. Tá? Mas a linkagem é assim, ó. Ao invés de HTTP, Gopher, dois pontos, barra, barra e o site que você quer acessar. A gente tem um browser aqui no Linux. Chamado Lynx, tá? Esse browser, ele é lá de 1991. E é o browser mais antigo ainda em desenvolvimento. Um browser muito antigo. E ele consegue o acesso ao Gopher. Ainda. Ao protocolo Gopher. Vamos acessar lá um Gopher Hole, né? A gente chama, ao invés de um site, a gente chama de Gopher Hole. Tá? Vamos lá acessar lá o Lynx. O protocolo Gopher, dois pontos, barra, barra. O Lynx, ele trabalha aí com HTP, HTPS. E com o protocolo Gopher também. Eu vou acessar o primeiro Gopher Hole aqui, que é o floodgap.com, tá? Esse é o primeiro hole aqui. É assim que é. Não é nada alterado. Tem gente que vai falar, fala, cara, que porra é essa? É tudo texto, tá? E é orientado a menus. Então, aqui no Lynx, em qualquer outro cliente também, a gente vai usar aqui, na maioria dos grandes casos, o direcional aqui, ó. A gente não vai usar o mouse, tá? O mouse, ele fica inutilizável aqui. Então, a gente vai usar só o direcional. E ele serve como se fosse uma carta, né? Um artigo, vários artigos linkados. É um espaço mais reservado mesmo, tá? Então, ó. A gente tem algumas simbologias. Por exemplo, o file aqui, ele significa que é um arquivo de texto, como se fosse uma postagem, né? Eu vou até clicar aqui em cima, ó. Na verdade, eu vou dar um enter aqui. Ó, aqui no Lynx, ele deixa amarelo pra mim. Eu vou dar um enter em cima desse documento, no file, ó. E é um arquivo de... Um arquivo simples de texto puro, tá vendo? Passando algumas informações. Então, lá pra cá. O direção, os buracos, os holes, onde tem mais coisas dentro, tá? O... Sei lá, pode ter vários documentos dentro. Eu vou entrar aqui dentro, no dire, ó. Ó, ele tem uma série de outros documentos. Isso é como se fosse uma área de um site, né? Por exemplo, eu vou entrar em slackjef, ó. .com.br Como se fosse uma área de um site, por exemplo, artigos, ó. Que vai te levar a outros campos aqui, outros artigos, tá? Ou, sei lá, meus cursos. Vai entrar aqui nos meus cursos, vai ter vários... É... Links aqui dentro. O dire, ele serve pra isso, tá? Ó, aqui os vlogs, aqui os plogs, ó. Só tô passando por cima, tá? Mas os vlogs, eles são como se fosse... É... Blogs, né? Onde a gente vai escrever alguma coisa na nossa vida. Ah, aconteceu isso hoje e tal. Vlogosphere, que chama. E a gente vai acessando, cara. Aqui ele tem até o Veronica 2, que a gente já vai olhar. Mas... Eu vou entrar aqui, ó. No dire, aqui é um diretório, ó. Gopher Hole in Tóquio. Lá de Tóquio, ó. Então, a gente vai descobrindo coisas, tá? Vamos botar, ó. 20 de setembro de 2021. 20 de setembro. Hoje, ó. O cara postou hoje. Tá vendo, ó? No golfer dele lá, no golfer rolo dele, ó. Postou hoje, dia 4. É... Nessa manhã eu iniciei, lalala. Então... O cara postou alguma coisa. É claro que se o cara não manda muito inglês, né? Aí, fudeu. Mas eu vou dar uma alternativa bem legal pra você, tá? Beleza. E assim a gente vai explorando como era na web rudimentar, tá? Como que era antigamente, lá no início da web. Onde não tinha o Google, né? Não tinha alta vista, não tinha essas coisas aí. A gente tinha que... Tinha que meio que ir acessando, assim, aleatoriamente pra chegar a algum lugar, tá? Ó, eu vou descer mais um pouco aqui pra olhar. Aqui ele tem, ó. Esse Flood Gap aqui. É... Ele foi criado por um cara que... Eu acho que foi criado em 97 o Flood Gap. E o cara, ele adora o golfer, tá ligado? Ele gosta muito. Então, esse cara é bem desenvolvido. É eles que mantêm o Veronica 2 em atividade, que é o indexador, né? Então, é bem interessante o Flood Gap aqui. A gente consegue, inclusive, descobrir novos... Novos... Gophers aqui. Novos Gophers Rolos, né? Vamos ver aqui pra baixo aqui, ó. A gente consegue ver o mapa, né? Um monte de coisas. Deixa eu ver pra cá, pra baixo aqui. Ó, tem jogos também. Ó, que legal. Mais pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele deve estar aqui pra cima. Aqui no Lins, a gente bota aqui, ó. Barra, a gente consegue pesquisar, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, vamos pausar esse negócio. Cancelado. Aqui, ó. All the Gophers Servers in the World, né? Então, todos os Gophers que existem no mundo. A gente tem aqui novos Gophers, servidores Gophers, que é desde 1999, tá? Foi dando um update aqui em julho de 2021. Mas eu vou clicar aqui. Eu vou entrar aqui, ó. All the Gophers Servers. Aqui embaixo, ele vai mostrar por categoria, tá vendo, ó. Top Levels, Academic, Militar, aqui servidores militares. Norte América, América do Norte, né? Aqui tem América do Sul. América do Sul, infelizmente, não tem nada, galera. Não tem nada aqui. Tem do Peter, só que não tá funcionando o servidor dele. Infelizmente, o pessoal meio que não usa muito aqui no Brasil, né? América do Sul, em geral, aqui. Mas no Brasil, eu não conheço nenhum português. Eu tenho o meu, tá? Eu crio o meu Gopher Hole. Depois eu mostro, até. Então, é assim. A gente vai navegando e vai achando. Mas eu vou mostrar um cara melhorzinho aqui. Esse aqui não manja muito de inglês. Eu vou sair aqui com o quê? Do Lins. O Lagrange. O Lagrange, ele é um browser, ó. Vou fechar aqui. Ele é um browser, como qualquer outro browser. Só que ele trabalha com dois protocolos. O Gopher e o Gemini, ou Gemini, tá? O Gemini, ele é meio que uma evolução do Gopher, tá? Ele foi criado há pouco tempo. Não faz muitos anos, não. Só que ele trabalha de uma forma diferente. Ele consegue... Ele tem acesso ao Markdown. O Markdown lá é estruturado do que eles criaram. A gente consegue fazer bastante coisa aqui, tá? Ele é bem interessante de ser navegado no Gemini. E ele trabalha com criptografia. Então, ele tem um certificadinho SSL. Aqui está aberto, tá vendo? O Gopher não trabalha. Mas o Gemini trabalha. Inclusive, eu também tenho um servidor Gemini. Ó, o certificado. Ele trabalha com criptografia, tá vendo? Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Vamos, então, acessar de volta lá. Aqui, como ele trabalha com dois protocolos e o padrão é Gemini, a gente sempre tem que botar Gopher, dois pontos, barra, barra, tá? Eu vou botar aqui agora um outro. O bitrate. Gopher, dois pontos, barra, barra. Bitrate.org. Esse projeto aqui é bem interessante. Eles são meio sarcásticos. Eles meio que falam que o Suckless, ele saiu do trilho, né? Eles zoam muito o Suckless. Fala que o Suckless é meio que o gordo, tá ligado? Então, eles têm esse aqui, o bitrate.org. Se a gente acessar esse site lá na, aqui na ClearNet, porque o Gopher, ele faz parte da DeepWeb, né? Ele é um protocolo que, ele é um protocolo diferente, não é HTP, HTPS e tal. Então, a gente precisa de algo pra acessar, então ele faz parte da DeepWeb. Vou acessar aqui, ó, bitrate.org. O site deles é todo estranho, cara, olha só. O site deles não foi feito pra acessar via, via web aqui, tá? Foi feito pra acessar via Gopher, só. Então, aqui a gente não vai ter acesso a nada. Eles estão redirecionando pra cá. E aqui começa a brincadeira. Então, o Lagrange, ele tem essa forma mais colorida de se trabalhar, né? O navegador, ó, pode usar o mouse, tá? Como o Gopher é orientado a menus também, então a gente vai ter aqui os acessos, ó. Essas bolinhas indicam que aqui é pra rede Onion, tá? Redirecionando. Aqui são os artigos, né? Eu tenho alguns artigos, por exemplo, pra acessar arquivos, na verdade. Ele até muda a cor aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um manifesto aqui. Então, rosinha são arquivos, tá? São os files lá que a gente viu no Lins, tá? Vamos clicar aqui no manifesto deles. Ó, o manifesto deles tá escrito aqui. Beleza, eu não manjo muito de inglês, por exemplo. O que eu faço? Direito do mouse no Lagrange. Translate, ó. A gente consegue fazer a tradução aqui pro português, ó. Com Argus. O Argus é feito em Python, se eu não me engano, tá? Uma biblioteca do Python. Então, ele vai fazer a tradução com Argus. E a gente pode ir explorando e brincando, tá? Aqui no Gopher, você vai ver muita coisa boa. Muitos Routus, muita gente falando sobre a web. Porra, como ela tá pesada, não sei o quê. E a galera achou um canto, né? Ó, ele traduz perfeitamente, tá? Ah, eles tão falando do Suclis aí, ó. O Suclis falhou. É o manifesto deles, ó. Tudo em arquivo simples. Texto simples, né? Aqui a gente volta aqui. E a gente vai olhando, tá? News Aggregator. Aqui são as últimas postagens, né? Os membros aqui, por exemplo. Aqui no canal do IRC. Mais pra baixo, a gente tem aqui os artigos deles também, que eles ensinam como você pode usar o próprio Gopher, né? Pra hospedar alguma coisa. Bit Radio. Posso clicar aqui direito, ó. Open New Tab. Ele vai abrir. É um RIDO List, ó. A gente não vai conseguir acessar, tá? Ele vai abrir um algo externo pra acessar esse arquivo que é uma mídia, tá? O Lins funciona da mesma forma. Por um documento ali pra... De áudio, por exemplo, a gente vai ter que usar uma ferramenta externa. E tem uma série de coisas, tá? Cara, é explorar, galera. Explorar. Você pode usar o Lagrange aqui. Que é esse browser. Navegador que usa Gmini e Gopher. Dois protocolos. Ou você pode usar aí simplesmente... É... O Lins, né? Se você manja um pouco de inglês. Ou tá aprendendo, você pode usar o Lins, tá? Ok. O que que eu posso mostrar aqui mais? Ah, o circular. Gopher. Dos pontos barra, barra. Circulunar. Space. Aqui também tem bastante coisas legais aqui, ó. Tudo orientado a menu, tá? Ó, aqui os updates recentes do pessoal. Vamos clicar aqui pra ver? Soderpunk. Sabe o que é o legal, galera? Deixa eu ver aqui. O legal é que... De tão pequeno... Eu tô rodando um servidor Gopher, tá? O legal é que é tão pequeno que o Gopher ele é. Ele pode ser hospedado num Raspberry na sua casa. Ou uma máquina bem velha. Pode ligar na sua casa. Uma galera, tá? Dessas 361 servidores que estão em fevereiro. Tinham aí. Deve ter aumentado isso. A maioria, a maioria, a grande maioria é feita em casa. O pessoal tá pouco se fudendo aí pra coisas da web, né? Ah, eu vou comprar alguma coisa. Não, pessoal, eu rostei em casa isso aqui. Só bota em casa e faz tudo em casa. Algo caseiro mesmo. Por que ele roda? Ele, como são arquivos textos simples, eles... É... É Kbytes ali que tá transferindo, né? Eu sei. O HTTP, ele é pesado na parte dos readers deles e tal. Quando é trocado com o browser, ele é mais pesado. Aqui é tudo texto purinho, cara. O Gopher, ele trabalha de uma forma bem mais leve, né? Mas não é alternativa, tá, galera? Tá longe de ser uma alternativa. Vamos ver mais uma coisa aqui. Eu tô mostrando alguns pra vocês pra mostrar o funcionamento aqui. Mais ou menos, tá? Eu vou mostrar o meu, gopher2.com.br Ó, tem o meu gopherhole lá também. Aqui tem um artigo, que é o vlog, né? Eu tenho dois links aqui, os favoritos que eu acesso. Eu tenho que acessar até o buscador aqui, ó. O Verônica. E o Gopherpedia também, eu vou mostrar. O Gopherpedia é uma Wikipedia do gopher aqui, tá? Eu cliquei, ó. Eu tô indo e eu vou escrever esse artigo, né? Mas é pra ser um artigo ali. Eu vou escrever. Vou botar, ó. O Gopherpedia aqui. Então, ele é como se fosse... Ele é, né? Na verdade, é o Wikipedia do gopher. Eu vou botar aqui, ó. Shirt, Gopherpedia, ó. Vou botar... É... Richard Stallman. Tá? Send. Tem uns resultados aqui. Richard Stallman. Ó. Então, se a gente comparar... Richard Stallman Wiki. A gente vai comparar. Vai ser a mesma coisa que tem aqui na Wikipedia, ó. Mesma coisa, só que não vai ter imagens. Não tem essa frufruzada de links e tal, tá? Só texto, só texto puro. Isso pode ser bom pra umas pessoas. E ruim pra outras, né? A gente pode traduzir aqui se precisar. Ó. Só texto purinho aqui, sem nada. Colorindo. Sem JavaScript, sem nada do tipo. Vou botar pra cá pra ver mais resultados. Vou botar aqui... Curumim. Tá em português. Vamos ver se vai achar. Acho, ó. Ah, ele tá em inglês, ó. Não pegou em português, não. Carlos Morimoto. Será que vai tá em português? Não. Tudo em inglês. Tá lá o Carlos... O Carlos grande Carlos Morimoto, ó. Então, esse aqui é um acesso externo, tá vendo? A gente não tem como clicar nesses links, tá? A gente consegue fazer um... Aqui, como é o arquivo de texto puro, ó. Você só esse cara que é texto puro. Não tem como eu fazer uma linkagem. Mas aqui tá um external pra você... Externo pra você abrir aqui e olhar, né? Então, tem esse goperpid aqui, que é bem interessante a gente trabalhar. Aqui o floodgap, que eu já mostrei pra vocês. E o verônica. Eu vou entrar aqui, shirt verônica. E eu vou precisar da mesma coisa, tá? Pesquisar aqui sobre... Slackware. Vamos ver se vai achar alguma coisa aqui. Ó, então ele achou aqui alguns resultados. Shistern Slackware. Tá bom. A gente vai ter várias coisas aqui levando pra outros lugares, ó. Dty.k. Clica aqui pra ver. Hum, ó. Tá vendo? É tudo hospedado no gopher, tá? Temos scripts, ó. Eu vou clicar em um arquivo. Ó, ele abriu aqui. Eu podia baixar também, né? Ó, TGZ, ó. Esse aqui não vai abrir, vai baixar. Eu teria que baixar ele pra... Pra funcionar. Tava babassando ali o tamanho. Mais pra baixo aqui pra ver alguma coisa. Vamos botar outra coisa aqui. Ah, aqui embaixo, ó. Se tiver mais procuro... Mais achados, né? Posso botar Next 30 Matches, ó. Tá, e eu posso ir indo até... Até achar o documento. Eu preciso. Qualquer coisa. Enter New Shirt Keywords. Aqui, ó. Pesquisar aqui... Bomba. Será que tem alguma coisa? O cara vai abrir um gopher hole pra falar sobre bomba, tá ligado? Escender um cigarrilho com bomba atômica. Vamos ver isso aqui. Ah, aqui é um arquivo zip, ó. Não rola, não. E tem muita coisa aqui, tá? Vocês vão achar muita coisa. Tem servidores muito antigos. Eles hospedam bastante documentação. E pra criar um servidor é muito fácil. Eu vou ensinar pra vocês, tá? A gente cria um servidor em um minuto, cara. Ele não tem... Basicamente, ele só compila e bota pra executar. Ele não tem muita coisa pra fazer, tá? É muito rápido. E é rápido também postar alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês logo, logo, tá? Vou botar aqui. Eu ensinei um cigarrilho, ó. Aponta esse XT. Aqui não tem um arquivo. Aqui eu vou apagar, ó. Aqui é o SDF. SDF é um diretor público aí, né? Tem um Emílio lá. Vou botar até o Emílio pra ver se eu acho alguma coisa. Ó. Vocês estão vendo, ó. Uma coisa que eu acho muito ruim. É... Eu vou copiar isso aqui, ó. É que o Lagrange, ele não trabalha muito bem com imagens ESC, tá? Mas o Linz já trabalha. Ó. O Linz, ele mostra mais perfeitamente, tá vendo? Já o Lagrange não mostra. Então, como meio que o BBS, né? Quem lembra do BBS aí também? Aqui tá meu Gopher Holy. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, tem mais um. Ah, tem vários, na verdade, aqui, tá? Gopher, dois pontos, barra, barra, golfer.vist.fi. Você acessar e explorar, cara. Ó, isso aqui é um outro... Um outro Gopher Hole. Ele tem muito... É bastante sucessado, né? E ele tem bastante coisa. Inclusive, ó. Um West Book, tá? A gente consegue trabalhar com um Gopher, com um CGI. Então, usar o Shell Script, por exemplo, pra fazer alguma coisa. E aqui é em Sintoro Interativo. Quer ver? Ó, eu consigo adicionar uma mensagem pra ele, né? Ó, leave comments. Slack Jeff do Brasil. Ó. Beleza, foi adicionado. Isso trabalhando com CGI, tá, galera? Ó, Slack Jeff do Brasil. Foi adicionado. Inclusive, até o meu IP tá aqui. Mas não tem problema, porque... Esse IP aqui... Eu não sei porque ele armazenou. Ele não devia ter armazenado. Mas esse IP aqui é... É dinâmico, né? Ele troca. Então, só tirar da tomada e já era. Mas tá lá, tá? Só não achei legal adicionar. Só que assim, como ele não é criptografado, cara... Ele não é criptografado. Ele... Dá pra acessar através do Thor isso aqui, tá? Consegue usar o Thor com o Gopher. Pra... Ter mais o anonimato. Mas ele não é criptografado. Então, o anonimato... Vai ter anonimato, mas... Se alguém tá pegando a ponta do Thor e o... 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 Enter Nude, o Exit Nude. Danou. Eles vão saber o que você tá trocando ali. Porque não é criptografado, né? Por isso que o Gmini é mais interessante nessa parte. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Ó. Os projetos que ele tá trabalhando agora. The Gopher Fack. É 2015. Nossa, 92. Fack aqui. Bastante coisas. E é de se explorar, galera. É de se explorar pra vocês olhar. E assim era o web, cara. A web no início era... Era isso, só que tinha links, né? Ao invés desses menus... Porque assim, ó. A web... É... Quando foi criada... Tinha o texto... Você pode... Como hoje em dia. A gente pode clicar no meio do texto com uma URL. No Gopher não tem. Isso é só menus, tá? Trabalha de forma de... Menus aqui. Ou é diretório. Ou é um arquivo. Né? Como a gente já viu. Ou é uma URL pra um lugar externo, por exemplo, tá? Um site externo, por exemplo. Vamos ver se ele tem até... Aqui ele não tem nada externo, mas... Poderia ser levado a outro tipo de site, como no meu aqui. Contra o T. No meu aqui, ó. Tá o meu Gopher Hall. E eu tô levando aqui... A dois... Ah... Halls aqui... Em diferentes lugares, tá? O Gopher PID, ó. Ele vai abrir em outro servidor. Né? E a parte do... Do Verônica, ó. Então ele vai levar no link externo. Tá bom? Acessar pelo Lins aqui, não. Vou botar aqui no Lins G, ó. Gopher, dois pontos para a barra. Ó. Aqui ele vai mostrar até que é um DIR, tá vendo? Só que seria interessante eu botar links externos, né? Então é assim que trabalha. Bom, as desvantagens... Eu falei muita coisa aqui, né? Ele tem várias vantagens, como eu falei. É... Análise fácil, né? Pelo protocolo ser simples e ter uma análise muito fácil. Não vai requerer muita banda e não vai requerer muito da sua computação. Ter uma computação mínima. O JavaScript hoje, infelizmente, pelo mau uso do JavaScript, ele torna o web um pouco pesado, um pouco pesado. Mas o Gopher não é substituto de nada, tá? Ele é só mais uma ferramenta para você utilizar. Se você quiser hospedar alguma coisa, é interessante também. É... E ele foca no minimalismo, né, cara? Então, tudo é minimalista aqui, né? Só tem a... Só coisa... Só texto puro, tá? Ele pode ser auto-hospedado, como eu falei, como qualquer coisa da internet que a gente tem hoje, né? Na maioria dos casos. Pode auto-hospedar um site, por exemplo. Só que um servidor Gopher... Você pode hospedar em casa com uma internet mínima ali que ele vai rodar. Pode ter certeza que ele vai rodar, porque ele é mínimo mesmo. É... E bom, ele tem esses problemas aí que não tem a criptografia, né? Vocês poderiam ter implementado e futuramente e tal, mas... Não tem a criptografia. Eu quero mostrar para vocês lá o do meu servidor. Aqui, ó. Eu estou no meu servidor aqui, tá? No meu próprio servidor. Eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ele fica localizado barra var, barra golfer, tá? Isso aqui é o meu role, ele é o do meu golfer. Então, como vocês acessaram o início, ó. O golfer map, quer ver, ó. Ó, essa é a página inicial. E para botar os links é dessa forma aqui, ó. A gente tem algumas nomenclaturas aqui. O zero é um arquivo, um é um link, por exemplo, né? Um diretório que vai levar para outro lugar. Como a gente pode até ver aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, Verônica, dois buscador, ó. Eu botei... Tem que ser colado assim. Um, que é um diretório. Verônica, dois, buscador. Ele é separado com tabs. Então, tab, a URL. O role ali, o espaço. No caso aqui, eu botei V2. Porque quando eu clicar aqui, ó. Ele vai dar lá um. Esse aqui não conta, mas, ó. V2, tá vendo, ó. Então, V2 aqui. Então, eu adicionei V2. E o domínio em si, né. Golfer, floodpack, tal, tal, tal. Tab de volta, tudo com tab, separador, né. O comma, separate aqui. Que é com um tab. E a porta 70, tá. Podia ser outra porta, aí, claro. Isso aqui, porta 70. E mesma coisa com o golfer pede aqui. É, aqui, ó. Eu botei a data, né. Tá errado aqui. Deixa eu alterar rapidamente, ó. Aqui. Deixa eu acessar de volta. Já foi arrumado, tá vendo? É, aqui eu botei a data. Porque eu quis, né. Aqui, uma descrição. Dei um tab. E ele já vai saber que é uma URL, tá. Que eu botei o lugar onde vai estar esse documento. Que é o retro golfer.txt. Se eu sair daqui e dar um ls, ó. Vai ter um diretório. Ls, pega log, ó. Pro golfer.txt. Então, é muito simples. Ele trabalha, tá. Você pode fazer com... O mínimo, tá, galera. E, bom. Eu quero que você use isso aqui, tá. Utilize, acompanhe. Porque é um protocolo que ele é interessante. Se ele viveu tanto tempo e tem gente usando ainda. Ele é um protocolo legal. Tá. Tá cheio de coisa, documentação muito boa aqui. Você não vai acessar um golfer hole ali que tá cheio de coisa ali. Não tem anúncio aqui. Não tem nada de linguagem de programação trabalhando nem no cliente, o que o cliente vê e nem o que o cliente não vê, tá. Não tem nem uma linguagem de programação. É só texto puro. A gente pode acessar, inclusive, até com o QNC. Vou mostrar aqui, ó. Então, um eco. Um eco. Vamos ver se vai dar certo. Só pra vocês verem o... Ó. Claro que ele não tá bonitinho. Teria que deixar mais bonitinho. Mas ele acessou, tá vendo? Ele conseguiu acessar lá o meu golfer hole com o NC. Com essa ferramenta aqui. Tá. Então, é texto puro. É simples, é rápido. E qualquer um pode ter um cara desse. Eu vou fazer mais vídeos sobre ele, tá. Esse é um dos primeiros vídeos. E, bom. Se você quer aprender mais sobre Linux. Slack.jf.co.br Tem meus cursos lá. Ó, meus cursos. Tem um pacote de curso com mais senhores de curso com certificação. Dá uma olhada lá. E eu te conto por aqui. Abração. E fui.